Bom dia, na aula de hoje nós vamos falar sobre colocação pronominal, ainda é um segmento da grande categoria pronome. Dentro desse processo de colocação pronominal, nós vamos compreendendo as regras de emprego dos pronomes oblíquos átonos. Nós vamos entender que esses pronomes podem ser empregados antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Então é um conteúdo que não foge as regras, nós temos que trabalhar com essas regras normativas. E através do entendimento dessas regras, nós vamos exatamente compreender de que forma, quando, quais são os contextos que esses pronomes oblíquos eles vão adquirir, atingir ou serem empregados na sua devida posição. Se antes do verbo, no meio do verbo ou depois dele. Então vamos lá, analisando então esse processo de colocação pronominal. Bom, então a colocação dos pronomes pessoais oblíquos, aqui cito novamente, porque nós já falamos desses pronomes na primeira parte da categoria pronome, como quando nós abordamos aqui na aula, tá? Então aqui revivendo, relembrando sobre os pronomes oblíquos. Mi, ti, si, o, a, lhe, nos, luz, os, as, por lhes, tá? Que são os pronomes oblíquos. Então, dependendo do tempo verbal e da estrutura da frase, esses pronomes oblíquos, eles podem adquirir, atingir, ocupar uma posição, como eu já falei. Que pode vir antes do verbo, no meio do verbo, depois do verbo. Então, sempre que o pronome pessoal oblíquo, ele vier antes do verbo, ele for empregado antes do verbo, vai acontecer um processo dentro dessa colocação pronominal que nós vamos classificar como próclise, tá? E esse pronome oblíquo, tá? Podendo ser, então, chamado ou classificado de pronome proclítico, sempre que ele vier empregado antes do verbo. Se ele vier empregado no meio do verbo, acontece o processo chamado ou classificado de mesóclise. E aí, esse pronome oblíquo também pode ser conhecido como pronome mesoclítico. Se esse pronome, ele vier empregado depois do verbo, acontece o processo que nós classificamos como ênclise, tá? Ou esse pronome oblíquo, ele também pode ser identificado enquanto pronome enclítico. Então, nos exemplos, não te amo mais ou nunca me revelaram os verdadeiros motivos. Então, percebam que os pronomes oblíquos ti e mi estão empregados antes do verbo. Antes do verbo amar, antes do verbo revelar. Então, para esse verbo, esse pronome, para esses pronomes, tá? Ocuparem essa posição, claro, evidentemente, que nós temos que entender por quê. Por quê que os pronomes oblíquos é que estão antes do verbo e não no meio ou depois dele, tá? É o que nós vamos ver posteriormente, tá? Eu vou explicar as regras em que nós podemos usar o pronome antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Então, aqui só para entender que nesses dois contextos, os pronomes oblíquos são empregados como próclise, tá? São pronomes proclíticos, porque eles vêm antes do verbo. Então, sempre que isso acontecer, acontece o processo da próclise. Em amar-te-ei e revelar-te-ei, percebemos que o pronome oblíquo ti, ele vem empregado no meio do verbo. Então, quando isso acontecer, acontece o processo da mesóclise, tá? E o pronome aqui, esse pronome oblíquo, conhecido como mesoplítico. Vamos ver também, posteriormente, quando nós podemos empregar esse pronome no meio do verbo. Depois do verbo, como já falei, acontece a ínclise e o pronome oblíquo, conhecido como pronome enclítico, tá? Então, é quando o pronome é empregado depois do verbo. Vamos ver também as regras que nos vão indicar quando empregar a ínclise. As particularidades, então, do emprego desses pronomes oblíquos, tá? Antes, no meio ou depois do verbo. Bom, então vamos tratar da próclise, tá? Desse processo, que inclusive o processo da próclise, ele traz um maior número de regras em relação à mesóclise, em relação à ênclise, tá? Então, a próclise, como eu já falei, tá? Ela vai ocorrer em orações em que o pronome, ele vai ser empregado antes do verbo, tá gente? O pronome, ele vai ser empregado antes do verbo. E nós vamos empregar, então, o pronome antes do verbo, diante de algumas particularidades. Então, vamos vendo aqui as regras que vão atrair a próclise. As regras que vão exatamente determinar quando esse pronome oblíquo, ele deve ser empregado antes do verbo. Então, quando no período, na oração, apareceu uma palavra de sentido negativo, tá? Então, palavras de sentido negativo vão atrair a próclise, tá? Então, esse aí, nada, nunca, ninguém. Então, vamos percebendo aí que nos exemplos, né? Nós vamos ter aí advérbios e vamos ter pronomes, né? E aí, nós vamos também já entendendo que esses pronomes e esses advérbios, além, né? Todos aqui têm um sentido negativo, mas independente de ser só a partícula, não, tá? Então, outras palavras também podem dar, denotar esse sentido negativo. Então, quando isso acontecer, emprega-se a próclise. Esse pronome, ele vem antes do verbo, exatamente, por atração dessas palavras de sentido negativo. Então, em nunca me convidam para festas, por mim, aqui esse pronome oblíquo, empregado aqui enquanto próclítico, ou seja, antes do verbo, exatamente pela atração da palavra nunca, tá? Que a palavra nunca, claro, é um advérbio que pode ser classificado como temporal, dando ideia de tempo, mas também dessa ideia de negação, tá? Então, por atração ou do advérbio, se assim você quiser entender, ou por ser uma palavra também de sentido negativo, então, emprega-se a próclise. Ou, especialmente com a partícula, não, tá? Com o advérbio, não. Então, de sentido negativo, não se queixe de nada. Então, o si antes do verbo queixar, exatamente, por atração da partícula, não, tá? Da partícula negativa. Também com advérbios de uma forma geral. Percebam que o nunca aparece aqui novamente, tá? Então, com advérbios de uma forma geral. Então, lembrando que os advérbios são aquelas palavras circunstanciais que podem dar ideia de tempo, de modo, tá? De tempo, de modo, de negação, de lugar, de dúvida, de intensidade, de afirmação. Então, qualquer advérbio, tá? Ele tem a condição de atrair a próclise. Então, na presença de advérbio, na oração, emprega-se o pronome oblíquo antes do verbo. Emprega-se a próclise, porque esses advérbios vão atrair esse pronome oblíquo para antes do verbo, tá certo? Então, aqui se faz, aqui se paga. Percebam o si empregado antes do verbo fazer, antes do verbo pagar, por conta do advérbio aqui. Talvez se consagre amanhã. Então, o si antes do verbo consagrar, o si empregado dentro desse processo de próclise, por conta da atração do pronome, perdão, do advérbio, talvez, tá? Então, lembrando que os advérbios, eles podem atrair a próclise. O pronome oblíquo, ele deve ser empregado antes do verbo, quando na oração aparecer, tiver a presença do advérbio, tá? Também, a próclise, ela vai acontecer por atração dos pronomes, tá? Então, os pronomes também podem atrair a próclise. Pode o pronome ser uma palavra atrativa da próclise. Então, isto, isso te causa estranheza. Nada se perde, tudo se transforma. Então, esse ti, tá? Isso te causa, tá? Perceba que o ti aqui é empregado enquanto proclítico, por atração do pronome isso. E o si é empregado também enquanto pronome proclítico, ou seja, antes do verbo, no processo da próclise, também por atração dos pronomes. Nada e tudo, tá? Então, até aqui a gente viu que as palavras de sentido negativo, que os advérbios e os pronomes, eles atraem a próclise, tá? Também as conjunções, tá? Subordinativas, em especial, mas também coordenativas, tá? Podem atrair a próclise. E entendam, gente, que tratar de colocação pronominal, reconhecer, então, esses processos de próclise, de mesóclise, de ênclise, também vai exigindo ao leitor o conhecimento de mundo, tá? Um conhecimento das classes gramaticais é especial. Você precisa saber, compreender, entender, identificar a palavra, tá? A palavra atrativa do processo, se ela é exatamente um pronome, se é uma conjunção, se é um advérbio, tá? Você precisa ter o entendimento morfológico das classes gramaticais, das categorias gramaticais. Então, nesse contexto de isso te causa estranheza, nada se perde, tudo se transforma, você precisa entender que o nada, que o tudo, que o isso, é um pronome para também ter o entendimento de que se emprega a próclise, tá? Você precisa reconhecer as conjunções subordinadas, e olha o que são tantas, tá? E as conjunções coordenadas para ter o entendimento de que são palavras que atraem a prótese. Então, vamos lá. Embora lhe tenha avisado, não cumpriu o prazo. Percebam que, embora, é uma conjunção subordinativa, tá? Então, nesse caso, pela condição da conjunção aparecer nesse contexto, atrai, então, o pronome oblíquo para antes do verbo, ou, mas também se ofendeu, mas também é uma locução conjuntiva, tá? Coordenativa. Então, nesse caso, também atrai a prótese. Então, como eu falei, as conjunções subordinadas e coordenativas, algumas coordenativas também podem atrair a prótese, tá? Também vamos empregar a prótese com gerúndio precedido de preposição em, tá? Então, em se tratando de estudos, prefere língua portuguesa. Então, percebam que tratando está no gerúndio, tá? Precedido da preposição em. Então, emprega-se a prótese. Aí vai falar o adverbios que nós já vimos, tá? Os adverbios, eles atraem a prótese. Não o realizando, então, percebam aqui que realizando é um verbo que está no gerúndio, não está precedido da preposição em, mas está precedido da partícula negativa do adverbio. Então, o adverbio, ele vai atrair a prótese. Então, por isso que, nesse caso, atrai o pronome para antes do verbo. Então, o verbo no gerúndio, seja seguido de preposição em ou seguido de adverbio, vai atrair a prótese, tá? Também nas orações iniciadas, por palavras interrogativas, exclamativas e optativas. Optativas, orações que exprimam um desejo, né? Por exemplo. Então, quando te disse que ele não viria, tá? Então, aí é uma oração iniciada por palavra interrogativa. Quando te disse que ele não viria, tá? Então, aí quando, por atração da palavra, quando, emprega-se a prótese. Ou, quanto me custa dizer a verdade, tá? Então, aqui era para ter um sinalzinho de exclamação, tá? Para reforçar. Mas, aqui no caso, dá essa ideia, tá? De exclamação. Então, o mi aqui, antes do verbo também, por atração da palavra de sentido exclamativo. Ou, Deus te proteja, tá? Dentro, o ti aqui é empregado dentro da oração optativa, tá? Então, nesses casos, também se emprega a próclese, perdão, tá? Ou seja, o pronome antes do verbo, tá? Então, a gente viu, só reforçando, antes de falar aqui da mesóclese, que a próclese, ou seja, o pronome oblíquo antes do verbo, ele pode ser empregado antes de palavras negativas, de sentido negativo, antes de pronomes, antes de advérbios, antes de palavras, nas frases optativas, exclamativas, interrogativas, tá? E com os pronomes de uma forma geral, tá? Então, também em gerúndios, tá? Acompanhado da preposição em ou acompanhados de advérbios, tá? A mesóclese, tá? É um processo pouco usado na língua coloquial, tá? É um emprego, tá? De um pronome pouco usado na linguagem coloquial, mas ainda usado na linguagem formal, tá? Diante da norma culta. Quando se emprega, esse pronome oblíquo no meio do verbo, tá? Então, ainda é um uso, ainda muito, é um uso típico, tá? Da linguagem oficial, da linguagem normativa, tá? Formal, tá? Raríssimas vezes se percebe o uso desse processo da mesóclese na linguagem coloquial. Como exemplo aqui na tirinha, desenhar-te-ei nos meus mais profundos desejos. Então, o ti aqui no meio do verbo, né? Percebam que não é tão comum o uso na linguagem formal, tá? Desse processo da mesóclese. Então, a mesóclese, ela vai acontecer quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo. Então, há duas formas de empregar a mesóclese ou de empregar o pronome oblíquo enquanto mesoclítico, ou seja, no meio do verbo, tá? Se o verbo estiver no futuro do presente ou se ele estiver no futuro do pretérito. E como eu falei, vai exigindo do leitor esse conhecimento de mundo, entendimento aqui, tá? Dos tempos e modos verbais. Você precisa entender se o verbo está no futuro do presente ou se está no futuro do pretérito. Para saber, entender que ali, naquele contexto, você vai empregar a mesóclese, tá certo? Então, convidar-me-ão para a solenidade de formatura. Percebam que o verbo, nesse primeiro contexto, está empregado no futuro do presente. Então, por essa condição, emprega-se a mesóclese. Ou, convidar-te-ia para viajar comigo se pudesse. Então, percebam que o verbo convidar está no futuro do pretérito. Então, nessas duas condições, o futuro do presente ou o futuro do pretérito, emprega-se o pronome no meio do verbo, emprega-se a mesóclese, tá? Chamando aqui a atenção. Caso o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito venha precedido por pronome de alguma palavra que atraia, por pronome, ou de alguma palavra que atraia a próclese, este será de rigor próclese. Então, gente, volta-se a regra convencional, tá? Se, embora esses verbos aparecerem no futuro do presente ou futuro do pretérito, mas, se nesse contexto, se esse verbo vier precedido de uma palavra que atraia a próclese, então, volta-se a regra convencional do processo da próclese, tá? Então, emprega-se a próclese, que é o caso que eles me convidaram. Então, o pronome, ele pode atrair a próclese. Nós já vimos, né? A partícula negativa, ele pode atrair a próclese. E o advérbio, ele pode também atrair a próclese. Então, aqui são exemplos, tá? Em que as palavras atrativas vão obrigar, na verdade, o emprego desses pronomes oblíquos antes do verbo. Então, emprega-se esses pronomes oblíquos antes do verbo. Há mesmo o verbo no futuro do presente ou futuro do pretérito, mas porque esses verbos vêm precedidos por palavras atrativas da próclese, tá? Nos anteriores, convidar-me-ão e convidar-te-ia, percebam que há mesóclise no meio do verbo, porque o verbo não vem precedido de palavras atrativas da próclese, tá certo? E o último processo é o processo da ínclise, tá? Quando se emprega o pronome oblíquo depois do verbo. Vamos ver aqui também as regras que vão nos direcionar a esse uso, a esse emprego da ínclise. Com o verbo no início da frase, comenta-se que ele voltará. Então, acredito que seja uma regra muito dominada por vocês. Ao longo da vida estudantil, vocês aprenderam que não se inicia frases com pronomes oblíquos, tá? Então, eis aqui a justificativa, no caso, o verbo no início, porque não se pode, no caso aqui, trazer o pronome para antes dessa frase, tá? Com o verbo no imperativo, afirmativo, alunos, apresentem-se ao diretor. Caro aluno, prepare-te, o ENEM está próximo, então percebam que o verbo apresentar e o verbo preparar estão no infinitivo, aliás, estão no imperativo, tá? Então, com o verbo no imperativo, emprega-se também a ínclise. Com o verbo no gerúndio, sem a preposição, porque se o verbo no gerúndio aparecer com preposição, ou mediado pelo advérbio, passa ao uso da próclise. Então, se o verbo aparecer no gerúndio sem esses dois casos, sem a preposição, ou sem o advérbio, então emprega-se a ínclise, tá? Modificou a frase, tornando-a ambígua. Então, percebam que o verbo está no gerúndio, mas não está seguido de preposição, tampouco de advérbio, tá? Então, emprega-se a ínclise. O pronome para depois, vem empregado depois do verbo. Chamando aqui a atenção, né? Novamente, caso o gerúndio venha precedido de preposição em, ocorrerá a próclise, né? Já falei. Então, em se tratando de cinema, prefiro filmes europeus. Então, nesse caso, tá? Se o gerúndio vier seguido de preposição ou de advérbio, então emprega-se a próclise. Também a ínclise, ela é empregada com o verbo no infinitivo impessoal. Vim, pessoalmente, entregar-te. Olha aqui, o verbo aqui está no infinitivo, tá? Os documentos. Chamando aqui a atenção. Se o verbo no infinitivo impessoal vier precedido de palavra atrativa, é opcional a ínclise ou a próclise. Então, desejo sinceramente não perdoar-lhe. Então, aqui perceba que tem a palavra atrativa não, tá? Que, nesse caso, você pode usar a próclise, não lhe perdoar. Mas, aqui diz, se o verbo vier no infinitivo impessoal, olha o verbo perdoar no infinitivo, tá? Então, nesse caso, você pode usar a ínclise, embora tenha a palavra atrativa da próclise. Então, pode usar a ínclise ou pode usar a próclise, caso, tá? Nesse caso, do uso do pronome oblíquo no verbo no infinitivo, quando ele estiver no infinitivo, tá? Então, quando o verbo estiver no infinitivo, pode-se empregar a ínclise, mas também pode-se empregar a próclise, tá? A ínclise mesmo com a palavra atrativa, tá bom, gente? Bom, aí na tirinha a gente percebe alguns verbos, abraça-me, beije-me, nunca deixe-me. Então, você percebe aqui uma inadequação no emprego do pronome, tá? Do pronome, porque o pronome aqui, ele deveria ser antes do verbo, por conta da atração da palavra, nunca, do adverbo, tá? Por isso que lá no último quadrinho, olha, a expectativa, tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome, então, claro, que a personagem está fazendo referência ao uso, ao emprego dessa expressão, nunca deixe-me, tá? Então, lembrando que aqui são dicas, tá? De uso, né, dos pronomes oblíquos, lá na prova do Enem, tá bom, gente? Então, esses pronomes oblíquos, eles são muito cogitados na prova do Enem, vestibulares diversos, tá? O emprego desses pronomes oblíquos, tá? O uso desses pronomes oblíquos. Bom, e nós já vimos, inclusive, a função sintática desses pronomes oblíquos, tá? Em diferentes contextos. Bom, então, a colocação pronominal nas locuções verbais, estou citando aqui uma possibilidade, tá? Então, nas locuções verbais em que o verbo principal está no infinitivo ou no gerúndio, o pronome oblíquo, átomo, ele pode ser colocado indiferentemente antes do verbo ou depois do verbo. Antes do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Então, podemos dizer, escrever, não lhe quero apresentar, então perceba que eu li antes do verbo auxiliar, tá? Ou quero apresentar-lhe os meus primos, então, depois do verbo principal. Então, ele pode vir antes do verbo auxiliar, ele pode vir depois do verbo principal, sem nenhum problema, tá? E aqui, chamando a atenção para essa expressão agente, que é uma expressão muito usada, muito empregada no uso coloquial na língua informal, substituindo a palavra nós, substituindo o pronome nós. Então, utiliza-se largamente a forma agente em substituição ao pronome pessoal reto da primeira pessoa, nós. A gente vê cada coisa nesta vida, a gente precisa respeitar mais o próximo, tá? Então, estou dizendo aqui, estou esclarecendo, que na linguagem popular, emprega-se, por exemplo, a gente é inútil. Na norma culta, nós somos inúteis. O que é que eu quero dizer? Que na norma culta, por exemplo, você vai produzir o seu texto, a redação do Enem, qualquer redação, documento oficial, tá? Na escrita, então, emprega-se nós, tá, gente? Nós, concordando com o verbo no plural também, tá? Evite o emprego do agente, porque é uma expressão de cúnio coloquial, informal, tá? Não é de cúnio formal, tá? Então, nesse caso, opte pela norma culta, né? Empregar o pronome nós, e não o agente substituindo o pronome de primeira pessoa, tá? Vamos analisar o que falamos aqui em algumas questões, tá? Elaborei aqui três questões para discutirmos. Classifica a colocação pronominal das seguintes frases, em próclise, ênclise ou mesóclise. Meu irmão não me ajudou, então, questão muito simples, lembrando que a palavra atrativa aqui é, atrai a próclise, então, aqui nós temos o pronome proclítico, próclise. Viram-nos na rua, não se pode iniciar frases com pronomes oblíquos, então, aqui tem o processo da ênclise. Os meus pais já te deram, então, o já é um advérbio que atrai a próclise. Tratar-me-ama, então, o verbo aqui no futuro do presente sem atração de nenhuma palavra, então, a mesóclise. Talvez-lhe conte, então, talvez é um advérbio atraindo a próclise. Quem me chama, então, o pronome quem também atrai a próclise. Sente-se, tá? Por não iniciar frases com pronomes oblíquos, o emprego aqui dá ênclise, tá? Então, respectivamente, nós temos aí a próclise, a ênclise, a próclise, a mesóclise, próclise, próclise e ênclise, tá? Nesse famoso poema, tá? Nesse clássico poema do Oswaldo de Andrade, um poema também já muito usado em concursos diversos, vestibulares diversos, inclusive explorado no Enem, tá? Então, aí, nesta questão, o comando da questão vai fazer uma... estabelecer uma relação no que diz o Oswaldo de Andrade no seu poema, tá? E o Domingo, Pascoal Segala, né? Que ele trata também, ele vai falar da condição do uso do pronome oblíquo, tá? Estabelecendo uma relação entre os dois autores, nós vamos chegar a uma alternativa. o poema diz, dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, nós vamos percebendo aqui, tá? No mesmo poema, no mesmo texto, tá? De forma estilística, tá, gente? O autor, ele vai empregando, olha o pronome oblíquo, tá? Mi, ele inicia, tá? Exatamente, dando margem ao entendimento da norma culta, tá? Por não se iniciar a frase com pronomes oblíquos, fazendo menção à linguagem escrita, mas ele relativiza lá no final, porque ele emprega o pronome Mi, tá? Iniciando aqui a frase, ou seja, fazendo menção à linguagem popular, à linguagem coloquial. O autor, o Segala, ele vai dizer, inicia a frase com pronome átomo, só é listo na conversação familiar, despreocupado na linguagem, ou na linguagem escrita, quando se deseja reproduzir a fala das personagens, tá? Então, ele quer dizer que somente na linguagem popular. Ele não condena, tá? Ele diz que pode ser usada, que só é usada na linguagem informal. Então, por conta dessa comparação, dessa explicação entre os autores, evidentemente que nós vamos entender se a alternativa é, tá? Vai exatamente relativizar essa regra gramatical, tá? E a última questão, a mesóclise é um tipo de colocação pronominal raro no uso coloquial da língua portuguesa, no entanto, ainda é encontrado nos contextos mais formais. Como se observa, então, simples também a questão, só entender onde há o emprego da mesóclise e nesse entendimento nós vamos também entender que diante do emprego da mesóclise há um emprego, né? De uso mais formal. Então, não lhe negou, então, lhe é aqui empregado dentro de um processo da próclise. Faz muito tempo que ele falei, então, lhe também empregado enquanto próclise. Referia-se a dona, referia-se a dona evarista oterlaia. Então, percebam, sim, que aqui o pronome ele é empregado no meio do verbo, tá? Então, há processo da próclise na letra C, tá? Percebam aí o verbo no futuro do pretérito sem a atração de uma outra palavra. Portanto, o uso da mesóclise, tá, gente? Então, por hoje é só, tá? Aguardem a lista de questões para que nas aulas posteriores nós vamos estar corrigindo, tá? Comentando as questões. É interessante vocês estarem sempre em contato com essa lista de questões e vamos sempre fazendo menção a conteúdos já mencionados, tá? Incluindo também a interpretação textual, tá? Então, um abraço a todos.